Belão, cabelão, belão, cabelão, belão, cabelão Gostar da Camila pra fazer manutenção dos dreads lá que hoje tem balão tá ligado né A E A A A VIA falou que meu cabelo tá parecendo aquele chocolate lá das antigas lá Aquele belão, cabelão lá tá ligado A A A FOLERA NA A A Me chama de belão, cabelão, que eu vou me lançar o xereco Me chama de belão, cabelão, que eu vou me lançar o xereco Caralho, Bande do dread hein Me chama de belão Essa é só por neguinho que tem dread, tá bom pô Bande do dread, vai Bonde do Dreads, Belão Cabelão, que ela sabe que nós é profissional no Ford Band Bonde do Dreads, Belão Cabelão, Bonde do Dreads, vai, porque ela sabe, caralho Nós é afrodescendente, não precisa esconder, nós é afrodescendente, não precisa esconder Pensa o tamanho do bagulho, penetrando em você, pensa o tamanho do bagulho, penetrando em você Pensa o tamanho do bagulho, penetrando em você, só por ponte do neguinho, tá ligado? Nós não é racista, nós o branco também, nós gosta Ó minha cor, tá vendo meu braço aqui, ó, ó minha cor, ó minha cor, nós representa no amor Ó minha cor, sou preto, ó minha cor, bônus preto, hein, ó minha cor, nós representa no amor Pega no bagulhão, preto igual cacetete 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 Quem diria, quem diria que eu sou o negão do atzaps da sua vida Quem diria amor, quem diria, quem diria, quem diria novinha, quem diria que eu sou o negão da tia zap na sua vida Ai Amém